Fala, nação rubro-negra! Acabou a novela! Dessa vez não foi nem novela, né? Foi uma microsérie. Rogério Senne é um novo técnico do time do Flamengo. Claro, dessa vez a diretoria agiu rápido, né? Tava tudo engatilhado já. Mandou embora o Domenech e já contratou aí o Rogério Senne, que aceitou a proposta do Flamengo. E o Flamengo fechou com um novo técnico, que é o goleiro artilheiro, né? Ele teve passagens aí, começou a sua carreira no São Paulo, que a gente sabe, né? Que não tinha aquele time bom, que não era aquele elenco maravilhoso, mas ele assumiu a missão, porque ele é São Paulino, ele sempre falou isso aí, mas só que não deu certo. De lá, ele foi para o Fortaleza. E no Fortaleza, que a carreira dele deu uma guinada, né? Ele conseguiu ir muito bem, chamando a atenção aí do Cruzeiro. E aí ele assumiu a difícil missão de ir para o time do Cruzeiro, que já estava péssimo, já estava em frangalhos, já estava todo desfigurado. E o Rogério Senne chegou lá, realmente teve muitos problemas, né? Com o Thiago Neves, muitos mesmo. O Thiago Neves parecia o dono do Cruzeiro. E aí o Rogério Senne foi, saiu do time, né? Se eu não me engano, ele pediu para sair do time. Pelo que eu me lembro, foi isso. E aí ele voltou para o time do Fortaleza. O time do Fortaleza, ele conseguiu ganhar títulos, levantou a moral do torcedor do Fortaleza. O Fortaleza, para quem não sabe, passou, se eu não me engano, três anos aí, ou cinco anos na terceira divisão. Bastante tempo na terceira divisão. E o Rogério Senne, né? Quando pegou esse time aí, levantou, conseguiu fazer um campeonato maravilhoso na segunda divisão, levando eles para o acesso, para o sonho deles, dando títulos também para o time do Fortaleza. E aí, deu o aval, sim, para chegar no time do Flamengo. Eu aprovo a chegada do Rogério Senne. Queria saber a opinião de vocês. E aí, aprovam também? Não aprovam? Queria passar algumas curiosidades, né? Após a demissão do Domenech, o próprio Domenech disse para a diretoria do Flamengo que o Rogério Senne era um cara muito bom de estratégia. Que poderia realmente investir, o Flamengo investir no Rogério Senne, porque foi um dos mais difíceis que o Domenech enfrentou. E aí, galera, o Rogério Senne chega para poder balançar a roseira ali, mexer com o brilho dos jogadores no vestiário. Pode dar um upgrade aí na carreira também do Neneca, né? A gente sabe que o Rogério Senne é um excelente goleiro, sabe bater falta igual o Neneca. Será que ele vai deixar o Neneca bater falta? Bote aí nos comentários. Bote aí. Gostaram da contratação do Rogério Senne? Bote aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Mas também, se vocês não gostaram, coloquem aí quem vocês trariam para o time do Flamengo. A torcida rubro-negra estava muito dividida entre Ramírez e o Rogério Senne. O Ramírez, a gente sabe que ia demorar ter aquele tempo de adaptação. E outra coisa, o Palmeiras tentou o Ramírez, o Ramírez não aceitou, o Ramírez quer continuar no Del Valle. E hoje em dia eu enxergo que a gente não tem tempo para pegar um técnico e ter tempo de adaptação. O Rogério Senne já conhece o elenco do Flamengo e muito bem, e muito bem. Sabe das capacidades, conhece os jogadores, não vai pegar o Pedro Rocha e botar na volância. Não vai pegar aí o Rodrigo Caio e botar na lateral direita. Não vai pegar o sistema defensivo e esmiolar e botar os laterais para avançar, não. O Rogério Senne tem ótimos números defensivos nesse Campeonato Brasileiro de 2020. São 14 gols sofridos apenas. Melhor defesa do campeonato. Ah, Pedro, o ataque não é tão bom, tem apenas 17 gols. Beleza, mas, cara, com esses jogadores, a capacidade que a gente tem de fazer gol é imensa. A gente precisa urgentemente resolver o problema defensivo do time do Flamengo. E aí, esse problema aí, eu enxergo que o Rogério Senne possa resolver e muito bem. É o líder nato, né? É o tipo de técnico que chega na beira do gramado e grita, esbraveja, e chama atenção, e muda a tática, e consegue fazer coisas que realmente o Domenech, mesmo com o tempo, com a paciência que a gente deu para ele, ele não conseguiu fazer, com discursos também bem complicados, né? O que derrubou o Domenech Torrente foi, em primeiro lugar, o número de vazamentos da defesa rubro-negra, muitos gols sofridos, e também suas coletivas, né? Outro número interessante do Rogério Senne é que ele tem 153 jogos pelo Fortaleza durante toda a sua passagem, com 83 vitórias, 33 empates, e 38 ou 39 derrotas aí, né? São 233 gols feitos contra 133 gols sofridos. Então, realmente, o time do Fortaleza, comparado com o time do Flamengo, é muito inferior. Imagina todas as possibilidades que ele possa fazer. Realmente, hoje em dia, no time do Flamengo, se o técnico chegar e fizer apenas aquele feijão com arroz, fizer o básico, não alterar tanto, não fazer tantas loucuras quanto o Domenech fez, o time do Flamengo flui, cara. O time do Flamengo flui. Os jogadores, com certeza, vão abraçar, porque são jogadores guerreiros que querem sempre os títulos e as vitórias. E o Rogério Senne é esse cara que pode sim voltar a botar o trem. do Flamengo, nos eixos. Que descarrilhou. Estava difícil. Estava complicado. A gente parou de assustar os adversários. Conforme eu já disse, o Domenech era muito queridão pela imprensa, muito queridão pelos técnicos. também pelo seu poder de não ferir o adversário, pela sua falta de realmente tocar na ferida e conseguir tirar os técnicos da sua zona de conforto. Igual fez. O Rogério Senne tem feito. Também o Jorge Jesus fez. E isso, realmente, o Rogério Senne tem totais condições de fazer. O Domenech não estava conseguindo, não botava medo em ninguém. Então, é muito fácil pegar, abraçar ele. Ah, o Renato Gaúcho, tem que ter tempo. Lógico, estava vendo a cagada que o cara ia fazer no time do Flamengo. Agora, com o Rogério Senne, são outros 500. O cara conhece o elenco rubro-negro. E eu desejo que seja muito bem-vindo e muita vitória. Muitos títulos na sua passagem pelo time rubro-negro. É a chance da vida dele. É a chance de ouro para o Rogério Senne que almeja, sim, ganhar Libertadores, ganhar Campeonato Brasileiro e ganhar também o tão sonhado Mundial. Além também da Copa do Brasil. Tem totais condições de conseguir isso. Flamengo vai passar pelo São Paulo. Flamengo vai passar pelo Racing. E o Rogério Senne vai botar nos trilhos de novo no Campeonato Brasileiro também o time do Flamengo. Campeonato Brasileiro esse que a gente não pode dar mole e também a gente não pode dar bobeira. Porque é um campeonato dificílimo onde que times como o Inter já estão na nossa frente. O Atlético Mineiro com jogos a menos está chegando babando querendo então a gente precisa realmente botar os trilhos lá embaixo do trem para que o trem siga rumo a Tóquio como a gente falava antigamente rumo ao Mundial rumo às vitórias e rumo à volta da confiança da nação rubro-negra que é o mais importante porque quando a nação tem confiança o time vai para frente não tem como porque a nação é realmente um país à parte dentro desse Brasil tamo junto nação rubro-negra coloque nos comentários gostou ou não gostou gostou ou não gostou tamo junto fique com Deus até a próxima fui tchau 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 tchau